É o seguinte, eu preciso da sua ajuda agora, papo sério pessoal, papo sério mesmo tá, você aí que gosta de Hearth of Iron 4, que gosta das campanhas que eu trago pra cá Recentemente eu pedi a nova DLC de Hearth of Iron 4 pra Paradox, infelizmente eles não me deram pessoal, eles não me deram porque as views do canal abaixam Realmente tá, eu não tiro a razão deles, tudo bem, só que tem como a gente reverter isso aí E é por isso que eu conto com você pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e principalmente espalhar a palavra Leva os vídeos de Hearth of Iron aqui do canal pros seus amigos aí que gostam de Hearth of Iron, dessa maneira eu posso continuar trazendo conteúdo Paradox aqui pro canal, tá certo? Sem mais delongas, vamos pra jogatina pessoal E pra começar aqui pessoal, eu quero mostrar pra vocês o que nós fizemos né Nós já montamos nossa linha aqui contra a China, nós já declaramos a nossa guerra também, estamos prontos aqui pra começar E também fizemos nossa passagem naval aqui né, nossa invasão naval Vamos ativar essa invasão naval, além disso eu vou ativar aqui o Guerrilla Fighter desse cara Guerrilla Fighter pessoal, dá 50% de entrechiramento, então pra quando você está defendendo é maravilhoso isso, tá certo? Vamos lá, eu estou pronto pra soltar, vamos soltar Vieram o Hood Destroyer aqui nível 2, deixa eu reconfigurar ele, vamos pegar o Sonar nível 2 aqui, acho que faz muito sentido pra gente E deixa, vamos fazer aqui rapidinho esse Destroyer nível 2 aqui tá pessoal? E o Destroyer é muito simples, deixa eu até chamar ele aqui de D2 E aqui nós vamos colocar a pior né, a coisa mais fraca aqui como arma principal, porque não dá pra ficar sem Nós não precisamos de antiaéreo, nós vamos colocar aqui um Sonar, desse lado aqui nós vamos, aliás, desse lado aqui nós vamos colocar um controle de fogo, tá certo? Desse lado aqui é o nosso Sonar e aqui o nosso Torpedo Launcher nível 2, bem como Light Engine nível 2 Vamos salvar esse cara aqui, perfeito? Vamos colocar o outro obsoleto, esse Destroyer aqui E agora vamos substituir isso aqui pelos nossos Destroyer nível 2 que estão aqui Inclusive eu não tenho DOCA nenhuma fabricando aqui nossos D2 pessoal Então vamos colocar algumas DOCA fabricando eles Vamos deixar dessa maneira aqui, assim nós temos Light Cruiser, Heavy Cruiser e Destroyer, tá? Isso aqui vai ser maravilhoso Vamos soltar de novo essa invasão aqui Lembrando pessoal que essa campanha aqui, ela é simplesmente pra testar unidades, tá certo? Ela é pra testar estratégias, não é pra jogar de forma ótima Assim que a DLC sair, assim que eu tiver mãos da DLC Nós podemos começar uma nova campanha, até com o Japão mesmo E daí jogar de uma forma um pouco mais otimizada, tudo bem? Então vamos lá pessoal A invasão começou, aqui nós estamos ganhando até bem, né? Ah, outra coisa bem importante pessoal, antes que eu me esqueça Deixa eu ativar, eu quero deixar somente essa aqui ativa Porque sempre que ela aparecer, nós vamos clicar nela, tá certo? Então vamos clicar aqui, perfeito, deixa essa guerra aí com a China Invasão feita com sucesso Então legal, vamos afugentar esse cara Perfeito, vamos colocar ele aqui nessa linha também Nós até poderíamos ir um pouquinho mais à frente aqui Mas eu acho que segurando só esses três lados aqui por enquanto Já está ok pra gente, tudo bem? Ok, feito isso pessoal Vamos pegar a nossa frota naval Vamos pedir ela pra descansar aqui Ela pode esperar esses caras chegarem lá do outro lado por enquanto Maravilhoso Isso aqui está ótimo, vamos começar a criar nossa agência Que a gente vai precisar dela urgentemente, tá certo? Acabamos de pegar a espiritual mobilizante, o que vai nos dar mais manpower Que é maravilhoso, nós vamos precisar de fato desse manpower Nós poderíamos descer aqui pegando outras coisas, mas sinceramente isso não é tão importante pra gente O que eu adoraria pegar seria esse arm experience e outras coisas aqui Vamos pegar o arm experience aqui primeiro e depois nós vamos descer do outro lado Deixa eu trazer alguns aviões pra cá pessoal, porque a nossa parte aérea aqui não está das melhores Vamos colocar isso aqui assim, isso aqui assim, eu vou colocar um pouco mais de suporte aéreo E agora chegou o momento também de priorizar o exército, tá? E eu quero pegar os nossos navios aqui e vamos sentar eles pra gente ter um pouquinho de combustível, tá? Porque eu acho que nossa parte aérea aqui ela não está funcionando justamente por causa do combustível Além disso, você, nós já podemos pegar a infantry expert aqui que vai ser maravilhoso pra gente, né? Lembrando que esse cara aqui é justamente esse cara aqui, tudo bem? Acabamos de pegar o small caliber aqui, né? Vamos melhorar um pouquinho nossa infantaria, tá? Porque eu realmente acho que nós vamos depender um pouco da infantaria nessa guerra aqui G2 department pronto, maravilhoso, já vamos começar a subir aqui, né? As melhorias desse cara, primeiro vamos formar um departamento pra mais um agente Pessoal, e por que nós estamos fazendo isso aqui? Olha só, enquanto a China está tentando atacar, ela já sofreu 132k de baixas, nós sofremos 7k E além disso, ela está torrando equipamento um atrás do outro Isso aqui é maravilhoso pra gente Vamos aproveitar que a gente pode escalar a guerra na China Sim, com certeza, mais ataque contra a China Terminamos aqui o grenade discharger Vamos dar uma olhada no que pegar agora Vamos pegar mais pesquisa aqui, pessoal Porque é simplesmente pesquisa pra fazer pesquisa, ó, beleza Por estabilitar, ok? Vamos pegar, pessoal, agora Eu vou aproveitar, pessoal, e pegar a companhia de manutenção, tá? Porque isso aqui é uma das companhias que realmente nós vamos utilizar bastante Acabamos de formar o departamento, isso é muito bom Vamos pegar você justamente já pra criar uma rede de espionagem Inclusive aqui em cima pra gente ganhar uma certa vantagem aqui Por enquanto, vamos pegar esse cara aqui, ó Vai nos dar mais um ponto de operação E diminuir o tempo de upgrade da nossa agência Vamos continuar evoluindo nossa agência E a primeira evolução aqui que eu adoraria fazer É justamente pelas suicidas Porque se nossos caras forem pegos Eu não quero ter problemas com isso Mas um detalhe, não tem por que não começar a descriptografar aqui o código chinês, né? Uma coisa que nós poderíamos fazer, pessoal É justamente adicionar aqui companhia de manutenção pra esse cara Dessa forma, nós vamos aumentar o nosso reliability Mas principalmente aumentar a captura de equipamentos dos chineses aqui Já que eles estão atacando essa companhia aqui sem parar Fazer isso seria uma ótima ideia pra ganhar equipamento, tá? Isso nos daria equipamento de infantaria Que não necessariamente é um problema pra gente, tudo bem? Nosso maior problema é com equipamento de suporte mesmo E se eu pegasse isso, ainda sobraria 300 ali na nossa conta Vamos fazer isso aqui, eu acho que vale a pena Funcionar ativo nível 2, isso aqui é maravilhoso Vamos pegar agora? Sinceramente falando, dá pra pegar Fire Control System aqui Um novo nível, tá certo? Isso aqui vai ser muito bom pros nossos navios Pegamos a lei de expansão aqui do nosso exército Eu não vou descer aqui agora Eu vou começar a descer pra esse lado aqui, tudo bem? Vamos primeiro com New Naval Estimates aqui Tá ótimo Pílulas suicidas pegas, muito bom Vamos agora, pessoal, realmente começar a descriptografar Finalmente nossa força aérea, ela tá tomando conta aqui do espaço Nós estamos arrebentando aqui os aviões inimigos Temos acesso a um novo espião Vamos contratar aqui Esse triplo aqui é maravilhoso Vamos pegar ele e vamos, inclusive, fazer com que ele passe a nossa rede espionagem aqui A gente precisa de pelo menos 3 espiões, galera Intercepção de rádio, vamos pegar mais aqui um pouquinho Nós estamos pegando... Eu não quero seus exércitos, fiquem com eles, por favor E eu poderia começar a descer justamente nos nossos battle plans aqui, né? Por enquanto não, vamos continuar juntando Army Experience Temos de novo nossa decisão disponível aqui pra escalar a guerra contra a China De novo conseguimos interceptar os rádios aqui Vamos pra Machine Assistant Decryption pra gente decryptar isso aqui ainda mais rápido Basic Fire Control System está pronto Hora de pegarmos nossa próxima ideia Eu sinceramente acho que está na hora de pegar o segundo nível de artilharia Além disso, temos mais uma decisão aqui Vamos clicar, escalar a guerra contra a China Machine Assistant, vamos agora com Machine Assistant Improved Infantry Equipment Legal, vamos dar pra ir pro próximo nível Ainda não dá, mas dá pra quase pegar o segundo nível de arma aqui Vamos pra ele Machine Assistant novamente Vamos pegar mais um Estamos quase contratando aqui o próximo espião 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 pego Vamos recrutar Pode ser você Legal, vamos pegar essa pessoa E vamos construir uma Spy Network nessa direção Pra aumentar ainda mais rápido aqui o nosso nível de espionagem contra a China Vai ser bem importante pra gente Escala mais É isso Chegamos em Secure China Muito bom Dá pra utilizar agora o It Goal Que vai me dar muito bônus aqui contra os chineses E sim, queremos fazer isso porque é isso que vai fazer a gente ganhar a guerra Lado ruim Nós colocamos os Estados Unidos cada vez mais próximos aqui de nos atacar Tá certo Agora pessoal, realmente chegou o momento de a gente fazer o seguinte Vamos pegar aqui as nossas SPAs Deixa eu até Cadê, cadê, cadê Quero vir aqui Vamos editar esses caras E vão lá editar para o que deveria ser Tudo bem Vamos começar com algo nessa linha aqui por enquanto Vamos colocar aqui nossa suporte de artilharia E também nosso Armored Bem como nossa companhia de manutenção Por enquanto vai ser isso Mas antes de editar isso aqui Vou escrever um pequeno detalhe Deixa eu duplicar esse cara E eu vou salvar isso aqui como MP Inclusive realmente colocar MP aqui nele Perfeito E agora sim vamos editar esse cara Para a gente não perder o MP Por quê? Nós vamos trocar aqui No território ocupado Para a nossa polícia Perfeito E agora eu vou editar esses caras Não acho que é uma boa ideia Porque vai acabar nossos Light Tanks aqui Tá certo? Então eu vou tirar esses Light Tanks E vamos somente nessa linha aqui Com 22 de Combat Width 6.4 de velocidade máxima E dessa forma nós vamos ter os Light Tanks necessários Ok? Vamos salvar esse cara Super unidade ele salva Deixa ela recuperar aqui um pouquinho O equipamento que ela precisa Não vai ter tudo, né? Vai faltar muito SPA Mas é a vida Achindo Decryption Então vamos agora com defesa passiva Acho que vale muito a pena Realmente está faltando as SPAs E aí não tem muito o que fazer Porque realmente nós não temos acesso As SPAs necessárias Vamos pegar mais um update aqui Kermisher Nossa, adaptável é muito bom Vamos com adaptável E agora que as SPAs estão aqui, pessoal O que a gente vai fazer? Deixa eu remover elas aqui Vou trazer elas justamente para cá Tomara que elas não sejam muito pesadas Nós temos nesse momento Meio bilhão de chineses aqui Contra o 23k Nossa Nós vamos perder muito mais gente Agora porque nós vamos atacar Vamos contratar primeiro Esse cara do Land Doctrine aqui Vamos ativar isso aqui Que nós vamos querer Vamos também Com vocês Começar operações aqui Justamente de colaboração A gente precisa muito disso, tá? Agora vamos trocar Nossas doutrinas também Pegar aqui Quick Improvisation E agora sim É hora de nós atacar E agora sim A gente vai fazer isso aqui A gente vai fazer isso aqui A cura-kira-kham, oh, a cura-kira-kham Veldem, zik elumax, velalcomana, basarolo, ram O merar de bor milgatan, a cura-kira-kham, oh, a cura-kira-kham O merar de bor milgatan, a cura-kira-kham, oh, a cura-kira-kham O merar de bor milgatan, a cura-kira-kham, oh, a cura-kira-kham O merar de bor milgatan, a cura-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira- Mão do que se atar mais Rê-xê-r-tunem e-gê-n-a-lis-han-n E da-z-pá-bin-a-zú-xê-b-zín Mothram-a-cúra-cã-n Mothram-a-cúra-cã-n É melhor a gente encerrar todos os ataques Que não vai dar bom Eles colocaram um monte de soldados aqui Porque eles sabem que aquilo ali É o último nível do supply deles O que a gente vai fazer? Vamos construir mais um supply hub aqui Não vamos brigar com esses caras Sem ter a correta vantagem, né pessoal? Isso aqui eu gostaria de conectar você daqui até aqui O máximo de nível aqui Vamos subir você, vamos subir você E deixa essas coisas construindo Enquanto isso, pessoal A Europa tá pegando fogo O Raik já começou a zoeira dele Já tá atacando aqui Eu acho que a França já entrou na guerra As coisas estão complicadas aí Mas sabe o que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos encerrar esse episódio Eu vou encerrar esse episódio por aqui No próximo episódio a gente termina essa guerra contra a China De novo Não é a melhor maneira de jogar da maneira que eu estou jogando Mas a gente tá testando várias coisas aqui que tá sendo bem legal Mais um prazer ter vocês comigo Não se esquece de se inscrever Compartilhar a palavra aí com o pessoal Pra mostrar pra eles Que valeria a pena ter mandado aqui e pra cá, tá certo? Um abraço e até a próxima Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau